Música Volte a cantar, vença e regrão Haverá quem ousa o coração Lá num branco, um instrumento, um caderno esquecido Notas, letras que pra hoje não parecem ter sentido Vem à mente a lembrança de antigos tempos bons De mensagens de esperança e amor ainda nos somos Mas como falar de paz Nessa terra tão estranha Quem proclama a justiça Afinal o que ganhar É preciso que se cante O que hoje se cantou Porque o homem é o mesmo A essência não mudou A voz firme e os acordes No final se imporão Pois quem canta a verdade Jamais cantará em mão Volte a cantar Pra o mundo ouvir A canção que nasce pra ti Não pode existir Volte a cantar Veste refrão Vem à mente a lembrança De antigos tempos bons De mensagens de esperança Em amor e belos sons Mas como falar Mas como falar De paz Nessa terra tão estranha Quem proclama a justiça Afinal o que ganhar É preciso que se cante O que antes se cantou Porque o homem é o mesmo A essência não mudou A voz firme e os acordes No final se imporão Pois quem canta a verdade Jamais cantará em mão Volte a cantar Não resolvi Canção que não se cante Não pode existir Volte a cantar Nesse refrão Nesse refrão A verá quem ouça O coração Amém.